Uma nova etapa se inicia, um novo foco surge no meio da multidão e um novo nome é chamado. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Próximo. Próximo. Melzinho da chupeta. Só que não. Próximo. 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 o oh oh Onde é que tu não falou que vinha subindo o seu desafio? Pode descer junto A garola da frente tá travando Ela sai do chão e ela para de girar Aí eu vou tirar A garola da frente tá travando A garola da frente tá travando Vim... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso mesmo. Um pouco, um pouco! Vamos lá! Um pouco, um pouco! Meu Deus! Fica, Fica! Fica com um pouco! Fica comnee branca! Isso é bom! Mio! Você agora! Fica, Fica, Fica! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Pesaceiozinha top Estrelhazinha top Parceria show de bola O carro que já foi Cuidado, cuidado Não, eu estou sem freio Puta merda Não, eu estou sem freio 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 Não, eu estou sem freio 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 Tchau, tchau.